É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala mozão O cabeça comandando o pique da putaria O cabeça comandando o pique da putaria Mas ela vem repolando Toda fogueta pra dar novinha Vem com a perna aberta, cujo ponto e quer trançar Faróvia de W gotando Você se dá escondido Vai caindo com a xereca Na piroca dos abrigos Vai caindo com a xereca Na piroca dos abrigos Que se se foda a porra toda Vai montar nova treta Eu gosto muito pra caralho Empurra, 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 empurra Na buceta, empurra, 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 na buceta, empurra, 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 na buceta, empurra, empurra, na buceta, empurra, empurra, na buceta, 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 empurra, sentar, 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 É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala, mozão O cabeça comandando, o pique da putaria O cabeça comandando, o pique da putaria Mas ela vem rebolando, toda fogueta pra dar novinha Vem com a perna aberta, pois o ponte quer trançar Faz uma via de W gotando, você se tá escondido Vai cair do câncer e cana, vai cair do câncer e cana Na piroca dos abrigos É cair do câncer e cana Na piroca dos abrigos É cair do câncer e cana Na piroca dos abrigos Que se se foda a porra toda Vai montar nova treta Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Empurra, 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 empurra na buxeta Empurra, empurra na buxeta Empurra, empurra na buxeta Esse é o terror do ES Obrigado